Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a devolutiva do Aprender Sempre, volume 3, sexto ano. Vamos lá? Vamos começar com a atividade 1, as razões da matemática. Objetivo da aula, identificar frações associadas à ideia de parte do inteiro como representação que pode estar associada a diferentes significados. Ler frações e identificar seus elementos. Atividade 1, exposição da situação a um problema associada a diferentes significados. Em uma avaliação com 100 testes, a razão entre o número de questões que o estudante acertou e o total de questões da prova foi de 16 para 20. Gente, aqui quando fala razão, então isso aqui, eu vou puxar aqui uma seta, ó, significa 16 sobre 20, uma fração. Então, olha lá, escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que o estudante acertou e o total de questões da prova e determine quantas questões o estudante acertou. Então, olha lá, letra A, o que é solicitado no problema? Então, vamos lá, que escrevemos, né, na forma de fração irredutível. Então, vamos escrever isso. Que, vamos começar melhor, ó. Foi solicitado que apresentemos na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que acertou e, não está nem cabendo aqui, né, e o total de questões da prova. Tá? Então, olha só. Deixa eu escrever de novo aqui, peraí. Pessoal, então, olha só. É isso que foi solicitado. Agora, a avaliação é composta de quantos testes? Ele está perguntando isso. Então, vamos lá. A fração é 16 vinte avos. Não é uma fração irredutível. Por quê? Dá para dividir ela por quatro, por exemplo. Dividir por quatro em cima e embaixo vai dar. 16 por quatro é quatro. E 20 por quatro é cinco. Agora, sim, temos uma fração irredutível. Essa daqui, ó. Por quê? Nem o quatro... O quatro eu consigo dividir por dois, mas o cinco não. Não divide. Tá? O cinco eu só consigo dividir por cinco, mas o quatro não. Então, essa é uma fração irredutível. A gente fala que esses dois números aqui, o quatro e o cinco, são números primos entre si quando isso acontece. Primos entre si. Quando não dá mais para simplificar os dois. Tá? Então, temos aqui uma fração irredutível. Tá certo? Olha só. Vamos ver agora o seguinte. Ele quer saber quantos testes são compostos aí a avaliação. Se você voltar na pergunta, ele fala que a avaliação é composta de cem testes. Tá? E, olha lá. A razão entre o número de questões o estudante acertou. O total de questões da prova foi de 16 para 20. Ele acertou quatro, ou seja, quatro quinto das questões. São cem testes. Tá? Ele quer saber aqui, ó. Determine quantas questões o estudante acertou. Tá? Então, olha lá. Aqui, a avaliação composta de quantos testes? Vão responder aqui a parte, ó. Sem testes, porque está falando no problema. Isso aqui que eu acabei de escrever aqui, ó, a gente até vai deixar a parte aqui. Tá? Vamos deixar a parte. porque aqui a resposta correta é sem teste. Isso aqui eu acabei de fazer, eu fiz para a gente ver da fração irredutível que foi pedido. Tá? Na C, qual é a relação entre o número de questões que o estudante acertou e o total de questões da prova? Portanto, gente, a relação é que ela é uma parte da prova. Então, vamos responder assim. a relação é de parte do todo. Ou seja, o número de questões que ele acertou é parte de um todo. Tá? Letra D, represente a razão entre o número de questões que o estudante acertou e o total de questões das provas na forma de fração, usando os números 16 e 20. Então, na forma de fração vai ser 16 do total de 20. Tá? Agora, na E, escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que o estudante acertou e o total de questões da prova. Então, aqui é o que eu tinha feito anteriormente, 16 e 20 avos. A gente vai dividir por 4 em cima e embaixo e vai obter 4 quintos que é a fração irredutível. Tá? Então, vamos escrever aqui. Ó. Tá? Aí, tá respondido então. Tá? Mas, olha lá, voltando ao problema, ele pergunta determine quantas questões ele acertou. E a gente determinou quantas questões ele acertou? Não, né? Pra gente determinar, vamos fazer isso, ó. Então, acertou. Olha lá. Você vai fazer 4 quintos vezes 100, que é o total de questões. Então, vai ficar 4 vezes 100, 400. Quando não tem nada embaixo é 1. 5 vezes 1, 5. Ficou 400 dividido por 5. tá? Se eu dividir 400 por 5, eu vou encontrar 80. Então, ele acertou 80 questões. Tá certo? A gente não poderia terminar o problema sem falar o número de questões que ele acertou. Tá bom? É isso aí, pessoal. Agora, vamos resolver o desafio. Em uma sala, 20 meninas e 15 meninos. Qual a fração irredutível que representa o número de meninas em relação ao número de meninos? Então, olha só. Ele quer que a gente compara aí o número de meninas em relação ao número de meninos. Então, seria meninas, que é 20, dividido por 15. Tá? Então, eu estou comparando meninas com meninos. Agora, para reduzir aqui, a gente pode dividir por 5. Quer ver? Vou até mudar a cor para ficar mais legal. Vou dividir por 5 em cima e embaixo, que os dois números são divisíveis por 5. 20 de por 5 é 4 e 15 de por 5 é 3. Pessoal, então, aqui a gente podia falar assim, ó, dividindo 4 por 3, eu vou puxar uma calculadora, 4 dividido por 3. Vai dar 1,333. Ou seja, a gente podia falar que o número de meninas, ó, o número de meninas é 1,3, vamos aproximar, né? 1,34 ou 1,34 vezes maior que o número de meninos. Tá certo? Essa seria uma interpretação. Olha que interessante. Tá certo? Atividade 2 e uma empresa a 600 funcionários. Desses, 250 são mulheres e 150 possuem ensino superior completo. representa na forma de razão o número de mulheres e o total de funcionários. Então, o número de mulheres são 250. Olha lá. A gente vai dividir, né, pôr na forma de fração sobre o total de funcionários que são 600. Ó, tá falando aqui, ó, vou grifar, olha lá. 600 funcionários. Então, essa é a razão. Então, a razão a gente faz representando dessa maneira. dividindo o número que ele pede pelo total, no caso aqui. Sempre que for razão é forma de fração. Então, vou puxar aqui, ó. Razão, ó, forma de fração. Tá? Então, a razão é na forma de fração. Letra B. O número de funcionários que possuem ensino superior completo e o total de funcionários. são 150 que possuem superior completo. Então, é 150 dividido pelo total que é 600. Olha lá. Era só isso. Como ele não pede pra apresentar como fração e redutivo, a gente não precisa simplificar a fração. Tá certo? Olha lá, então. É, 3. Uma atleta dedica duas horas em seu dia a atividades aeróbicas e uma hora para musculação. Qual a razão que representa um dia que essa atleta dedica para suas atividades físicas? Então, olha lá. Ele quer saber a razão, ou seja, a fração que representa um dia que essa atleta dedica para suas atividades físicas. Então, vamos pensar aí. Ela usa aí. 3 horas do dia, né, para fazer atividade física do total de 24 horas que dura um dia. Então, essa é a fração. É 3, 24 avos. Tá? Porque ela dedica 3 dias, 3 horas do seu dia para esporte, né, atividades físicas. E o dia tem 24 horas. Então, essa é a razão que ela dedica para atividades físicas. Tá? 4. Uma loja de artigos de couro fez um dia de promoção de sapatos. As vendas foram um sucesso. A loja abriu às 9 horas e fechou às 22 horas. Olha lá. Observe nas figuras a seguir a evolução do estoque durante o dia da promoção. Tá certo? Agora, gente, olha lá. qual a razão ele pergunta entre os volumes dos estoques de sapatos às 18 horas e às 9 horas? Ele quer a razão entre os volumes dos estoques de sapato entre as 18 e as 9. Ou seja, eu vou dividir o quanto ele tem às 18 pelo quanto ele tem às 9. Então, vamos lá. As 18 horas ele tem. Presta atenção. para a gente encontrar o número, o volume dos estoques de sapato devemos fazer aqui um cálculo envolvendo o seguinte. Para encontrar quantas caixas tem aqui às 18 horas a gente pode fazer assim. Duas que tem aqui na lateral. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Duas vezes. de altura tem duas também, se você reparar. Uma, duas de altura. Então, é duas vezes duas vezes. Quanto tem de comprimento? Uma, duas, três, vezes três. Então, o número de caixas de sapato é duas vezes dois, quatro, vezes três, doze. Então, tem doze caixas aqui. Mais essa daqui. Então, são treze. Tá? Então, vão ser mais uma treze. Então, total treze aqui. Vamos colocar. Tá? E aqui as nove horas? As nove horas não tem nenhuma caixa sobrando. Tá tudo empilhado certinho. Pode ver, ó. Então, são, ó, duas de largura vezes três de altura vezes três de comprimento. vezes três vezes três que vai dar três vezes três nove vezes dois vai dar dezoito. Então, ele quer a razão, olha lá, entre as dezoito horas, o estoque, o volume das dezoito horas dividido pelo volume das nove horas. Então, vamos lá, o volume das dezoito horas é doze. Aliás, treze, né? Que a gente tem que adicionar uma a mais, ó. Aí, aqui vai ser doze mais um, né? treze. E o volume das nove horas são dezoito. Então, a resposta do nosso problema é treze dezoito avos, tá? Que é a alternativa A. Olha lá. Agora, a gente vai pra atividade cinco. Olha lá, atividade cinco. Joana participou de uma partida de tênis e acertou quinze dos vinte saques que fez, tá? Pode-se afirmar que a fração do total de saques que o Joana acertou é, então, aqui a gente vai representar quinze do total de vinte na forma de fração. Essa fração é redutível, então, dá pra dividir por cinco em cima e por cinco embaixo. Tá, professor? Porque você não dividiu por dois? Porque o quinze não divide por dois. Só é divisível por dois números pares e quinze não é par, tá? Então, aí nem por três o vinte não é, o quinze é, mas o vinte não. Então, eu fui por cinco, entendeu? Então, ficou aqui, quinze por cinco ficou três e vinte por cinco ficou quatro. Ou seja, ela acertou três dos quatro, três quartos dos saques, tá? Que é a alternativa C. Olha lá. Agora, gente, vamos pra aula dois, campanha de vacinação. O objetivo da aula é identificar diferentes representações de um mesmo número fracionário, usar diferentes representações de frações, relacionar frações e as porcentagens, além de relacionar as frações a números decimais. Então, vamos lá, vamos prestar atenção, hein? Número um. Três centros de saúde estão na campanha de vacina contra H1N1. O centro A, que tem o maior número de funcionários, está com quinhentas e quatro idosos inscritos e já vacinou cento e vinte e seis. O centro B, que tem uma quantidade média de funcionários, já vacinou noventa e cinco dos quatrocentos e setenta e cinco idosos inscritos. Já o centro C, que tem o menor número de funcionários, está com duzentos e trinta e seis idosos inscritos e já vacinou cento e dezoito. Olha lá. Qual dos centros está atendendo seu cliente com maior eficiência? Gente, repare que se o centro C, ele é o que tem menos funcionários, ele acabou vacinando com maior eficiência. Porque, olha lá, ele vacinou, vamos colocar aqui, centro A, centro B e centro C. O centro A vacinou cento e vinte e seis de quinhentos e quatro idosos. O centro B vacinou noventa e cinco de quatrocentos e setenta e cinco idosos. E o centro C vacinou cento e dezoito do total de duzentos e trinta e seis idosos. Ele vacinou, gente, metade dos idosos. Olha lá. Tá? Então, como que a gente faz aqui? A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode usar aqui, vou puxar uma calculadora, que é um dos recursos que a gente pode utilizar, e vou dividir cento e vinte e seis por quinhentos e quatro. Olha lá. Aqui eu obtive zero vírgula vinte e cinco. Na B eu vou dividir noventa e cinco por quatrocentos e setenta e cinco. Aqui eu obtive zero vírgula dois. E na outra, peraí que a gente vai puxar a calculadora aqui, ó. Ó. Eu dividi, eu vacinei cento e dezoito dividido por duzentos e trinta e seis. Ou seja, zero vírgula cinco. Olha lá, gente. Então, interpretando aqui, o que a gente teria então? Ó. Vamos lá, vamos jogar a calculadora pra cá. No centro A, eu vacinei vinte e cinco por cento dos meus idosos. No centro B, vinte por cento. E no centro C, cinquenta por cento. Aí você me fala, professor, como que você interpretou como porcentagem? Pra você passar um número decimal para a porcentagem, gente, basta você multiplicar por cem. Então, isso aqui, vezes cem, vai dar vinte e cinco por cento. Esse aqui, vezes cem, vai dar cem. Opa, cem não. Vinte por cento. E esse aqui, vezes cem, vai dar cinquenta por cento. Então, eu concluo que o centro C é o mais eficiente. Ele vacinou cinquenta por cento dos idosos com menos funcionários. Tá? Olha lá. Tá certo? Agora, vamos para a atividade dois. A mãe de Carlos fez uma pizza de calabresa e a dividiu em dez pedaços iguais. Carlos comeu dois pedaços dessa pizza. Então, olha lá. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O décimo pedaço. Então, eu tenho dez pedaços. Carlos comeu dois pedaços. Represente na forma fracionária e decimal a quantidade de pizza que Carlos comeu. Então, olha lá. Vamos representar? Então, vamos lá. Ele começa na letra A. O que é solicitado no problema? Que, vamos lá. Represente na forma decimal e fracionária e fracionária o que Carlos comeu da pizza. a pizza. Tá? Aí, ele pergunta na B. A pizza foi dividida em quantos pedaços? Vamos responder, então. Dez pedaços. Depois. Todos os pedaços são do mesmo tamanho? A gente pode responder a segunda pergunta como sim. Do mesmo tamanho. Nem precisa colocar sim. Tá ótimo. Na letra D. Com base na informação acima, represente na forma de fração a parte da pizza que Carlos comeu. Então, Carlos comeu dois, né? Duas partes do total de dez. Agora, ele pergunta. Cada um dos pedaços da pizza corresponde a zero vírgula dez? Isto é, a que fração da pizza? Isso corresponde a que fração da pizza, aliás? Justifique. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Carlos comeu dois décimos, tá? Se você dividir dois por dez, olha lá, presta atenção. Dois dividido por dez. Pra você fazer essa conta, você precisa o seguinte. Dois é menor que dez. Você precisa colocar um zero vírgula aqui pra poder emprestar um zero aqui pro dois. E ele virar vinte. Aí, vinte se torna maior que dez. Quantas vezes dez pra dar vinte? Duas. Duas vezes dez, vinte. Para vinte e zero. Ou seja, dois décimos representa zero vírgula dois. Então, aqui, ó, a gente tem a parte que Carlos comeu na forma de fração e na forma decimal. Tá? Vou até escrever isso aqui, ó. Decimal e fração. Tá? E ele pergunta, cada um dos pedaços corresponde a zero vírgula dez? Isso corresponde a que fração da pizza? Ó, se você pegar e dividir dez, aliás, se você dividir um pedaço, né, por dez, você vai encontrar zero vírgula dez. Tá? Ou zero vírgula um. Mesma coisa. Tá? Esse zero aqui, que a gente coloca aqui, ó, ele não tem influência. Se você tirar, vai ser a mesma coisa. Vou puxar uma calculadora, vocês vão ver que é verdade, ó. Zero vírgula dez. Olha lá, vezes dois, zero vírgula dois. Agora, faz zero vírgula um, vezes dois, zero vírgula dois. É a mesma coisa. Tá? Então, zero vírgula dez, ou zero vírgula um, é a mesma coisa. Então, se você dividir, ó, um por dez, você vai encontrar zero vírgula um. Tá? Então, olha lá. Sim. Opa, peguei uma caneta. sim. Zero vírgula dez corresponde a um pedaço de pizza. Da pizza, aliás, né? Tá? Isso corresponde a que fração da pizza? Gente, a fração já está respondida aqui. a um décimo. Olha lá. Um pedaço da pizza, ou um décimo. Tá? Atividade três. Represente em forma de fração as partes pintadas de azul nas figuras. Então, olha lá. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito retângulos aqui. Quatro estão pintados de azul. Então, eu tenho quatro oitavos. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pode ver que aqui é oito. Aqui também vai ser oito. E eu tenho dois pintados de azul. Então, eu tenho dois oitavos. No de baixo, eu tenho um oitavo. Já na letra D, eu tenho um oitavo. 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 Tá bom? Na letra E, eu tenho aqui, ó, quatro partes e duas estão pintadas de azul. Então, eu tenho dois quartos. Já na letra F, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, treze, quinze, dezesseis. e quatro estão pintados. Então, eu tenho quatro dezesseis avos. Atividade quatro. Represente os números a seguir na forma decimal. Para você representar esses números na forma decimal, pessoal, vocês vão precisar dividir. Então, aqui vai ter que dividir quatro por cinco. Então, vamos lá. Quatro, não divide por cinco, porque é menor. Então, coloca um zero vírgula aqui e empresta um zero. Agora sim, oito vezes cinco, quarenta. para quarenta, zero. Percebeu que a hora que eu coloquei um zero aqui, eu tive que colocar um zero vírgula? E aí, o número deixou de ser quatro e virou quarenta. E quarenta é maior que cinco. Então, oito vezes cinco, quarenta, para quarenta, zero. Então, aqui a resposta é zero vírgula oito. Sete vigésimos, ou sete vinteavos, mesma coisa. Dividir sete por vinte. Sete é menor que vinte. Coloca um zero e um vírgula e empresta aqui um zero. Vira setenta. Setenta é maior. Quantas vezes vinte para dar setenta? Quatro vezes vinte, oitenta. Passou. Então, vamos pegar três. Três vezes vinte, sessenta. Para setenta, sobra dez. Como a gente emprestou um zero vírgula, a gente colocou um zero vírgula, a gente já pode colocar um outro zero aqui, ó. Porque dez era menor que vinte, ó. Vou voltar. Você colocando um zero, vira cem. Aí sim, divide por vinte. Cinco vezes vinte, cem. Para cem, zero. Então, aqui dá zero vírgula trinta e cinco. Tá? Próximo. Três quartos. Olha lá, pessoal. Eu vou dividir três por quatro. Mesma coisa, três é menor que quatro. Coloca um zero vírgula aqui, empresta um zero aqui. Agora fica trinta. Eu sei que sete vezes quatro é vinte e oito. Para trinta, sobra dois. Como eu já coloquei um zero vírgula, eu posso colocar um zero aqui do nada. Agora vinte vira maior que quatro. Então, eu posso fazer cinco vezes quatro, vinte. Para vinte, zero. Então, aqui dá zero vírgula setenta e cinco. Mesma coisa nesse, na letra D. Doze, trinta avos. eu vou dividir doze por trinta. Só que doze é menor que trinta. Então, eu coloco um zero vírgula e um zero aqui. Quatro vezes trinta, cento e vinte. Para cento e vinte, zero. Então, aqui a resposta é zero vírgula quatro. Na letra E, eu tenho onze décimos só. Onze dividido por dez. Onze é maior que dez. Então, uma vezes dez, dez. Para onze, sobra um. Um é menor que dez. Eu coloco uma vírgula e um zero. Agora sim, dez é igual a dez, eu consigo dividir. Uma vez dez, dez. Para dez, zero. Então, aqui deu um vírgula um. Letra F. Nove sextos. Eu vou dividir nove por seis. Nove é maior que seis. Uma vezes seis, seis. Para nove, sobra três. Três é menor que seis. Não divide. Então, coloca vírgula e um zero aqui. Quantas vezes seis para dar trinta? Cinco. Cinco vezes seis, trinta. Para trinta, zero. Ou seja, aqui deu um vírgula cinco. Atividade cinco. Represente os números a seguir na forma de fração. Agora, ao contrário. A gente vai passar de decimal para a fração. é simples. Olha lá. Reparem que este número decimal tem duas casas decimais. Então, você vai colocar aqui embaixo o número cem, porque o cem tem dois zeros. Em cima, você vai colocar somente esse número. Tá? Então, vai ficar vinte e cinco centésimos. Tá? Pronto. É simples. Próximo. Mesma coisa. Este número tem duas casas decimais, então, a gente vai colocar o número cem no denominador. E aqui, no numerador, eu vou colocar só o número cinquenta e dois. Pronto. Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês, ó, que é verdade, ó. Ó, vinte e cinco dividido por cem. Zero vírgula vinte e cinco. Olha lá, a letra A. A outra, cinquenta e dois dividido por cem. Zero vírgula cinquenta e dois. Tá vendo que dá certo? Reparem a letra C. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Um, não é verdade? Então, eu vou dividir por dez, porque o dez tem um zero. Aí, você pode perguntar, ah, professor, mas eu só uso esses números? Eu posso pôr o vinte? O trinta? Não. Você pode só usar o dez, o cem, o mil, esses números. Ó, o dez, o cem, o mil, o dez mil, números assim, que começa com um e o resto dos números é o zero. Então, aqui, agora, no numerador, ó, como antes da vírgula é um número que não é zero, a gente vai precisar colocar o número todo, tá? E sem a vírgula. Olha lá, então, fica vinte e cinco décimos. Se você verificar numa calculadora, vai perceber que vinte e cinco dividido por dez vai dar dois vírgula cinco. Tá vendo? Então, a mesma coisa nós vamos usar na letra D. eu tenho uma casa decimal, então, eu vou dividir por dez e vou em cima colocar o número todo sem a vírgula. Olha lá, trinta e dois décimos. E agora, como que fica a letra E? Reparem, ó, eu tenho aqui três casas decimais. Então, quem tem três zeros? O mil. Então, olha lá, o mil. Ah, professor, mas o dois mil tem. Gente, mas dois mil, ele influencia na... Porque, concorda comigo uma coisa, ó, peraí. Opa. Quando eu divido um número, quinze, por exemplo, por um, dá quinze. Um não influencia. Mas se eu dividir quinze por dois, muda, tá vendo? sete vírgula cinco. Então, por isso que eu divido por números que tem o um e depois só zeros. Porque ele só vai mexer com as casas decimais, ele não vai mexer com o número aqui, ó. Tá? Então, aqui, gente, vai ficar doze, milésimos. Olha lá, ó. Doze dividido por mil. Olha lá. Zero vírgula zero doze. Tá vendo? A mesma coisa, então, na letra F. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Três. Então, eu vou dividir por mil. Em cima, você vai colocar o número todo, ó, sem o zero vírgula. Tá vendo? Então, ficou cento e quarenta e quatro milésimos. Pronto, representamos na forma de fração. Ah, professor, mas não é a forma menor, não é a fração reduzida. Pessoal, mas não foi pedido isso. Só pediu para representar na forma de fração. Não pediu para reduzir a fração. Então, a gente só faz isso, tá bom? Atividade, agora, da aula, três. De quantos modos? O objetivo da aula é comparar frações associadas a diferentes contextos. Número um, a turma do Dino tem um site na internet. Os visitantes podem dar a sua opinião em relação ao site, como mostra a figura a seguir. Então, olha lá. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui as opiniões. Qual a sua opinião em relação a esse site? Você pode responder muito bom, bom, razoável, mal e muito mal. Resultado, o número de votantes. 42,5% votaram em muito bom, 30% em bom, 15% em razoável, 8,5% em mal e 4% em muito mal. Aí, ele pergunta para nós, após 200 visitantes terem votado, quantos consideram o site razoável? Ele quer, gente, o número, ele não quer a porcentagem. Então, a gente sabe que razoável é seu 15%. Então, a gente vai escrever aqui, 15% de 200. A gente precisa calcular isso. A gente vai fazer o que, então? A gente vai fazer 15% vezes 200. Vou usar a bolinha para o vezes. Gente, para a gente calcular isso, a gente vai precisar transformar a porcentagem em fração novamente. Lembra de uma coisa, esse símbolo aqui da porcentagem, ele representa o sobre 100, tá? É a mesma coisa. Então, é só você pegar o número e colocar sobre 100, tá vendo? Então, vai ficar 15% vezes 200. 15 sobre 100 vezes 200. Aqui, você vai aplicar a regra da divisão, multiplicação de frações. Então, embaixo do 200, quando não tem número, a gente coloca o número 1. Aí, multiplica assim, ó, desse jeito. 15 vezes 200, vai dar quanto, gente? Vai dar 33 mil. tá? Dividido por 100 vezes 1, 100. Então, corto dois zeros em cima, dois zeros embaixo. Ah, professor, o que é se cortar dois zeros em cima, dois zeros embaixo? É a mesma coisa que dividir por 100, em cima e embaixo, tá? Então, ficou com 30 sobre 1, que é 30. Essa é a resposta. 30 pessoas votaram que o site é razoável. E o muito bom? Muito bom foi 42,5%. Então, olha lá, 42,5% de 200. Prestem atenção. Aqui, eu vou ter que fazer 42,5% vezes 200. A gente transforma 42,5. Agora, vocês vão prestar atenção numa coisa. Percebeu que aqui tem um número com vírgula? Se a gente transformasse ele direto em porcentagem, eu ia escrever assim, ó, 42,5% Aí, sei lá, professor, mas ficou o número com vírgula na fração? Não existe. Então, o que a gente faz? Pra gente tirar essa vírgula aqui, ó, essa vírgula, a gente vai ter que acrescentar um zero embaixo. Então, vai ficar assim, ó, 4.250, opa, gente, desculpa, 425, tava certo, dividido por mil. Olha lá. Aí sim, vezes 200. Então, você faz assim, igual eu falei, coloca o 1 aqui embaixo, pra virar a fração, e multiplica em cima e embaixo. Aí, você vai fazer 425 vezes 200, vai dar 850, peraí, mais dois zeros. Olha lá, 85 mil, dividido por mil. Aqui, como você tem três zeros embaixo, e mais três zeros em cima, é como se você tivesse dividido por mil em cima e embaixo. Então, o resultado aqui vai dar 85 sobre 1, que é 85. Tá certo? Agora, na 2, complete a tabela a seguir, que aqui acho que acabou, né, gente? Acabou. Complete a tabela a seguir. Então, vamos lá. Vamos completar. Eu tenho aqui na tabela, falando de fração, de fração centesimal, que é sobre 100, número decimal, que é assim com vírgula, e porcentagem, que é representado assim. Ele quer que a gente faz essa transformação. Então, vamos lá. 1 sobre 25, é o mesmo que 4 sobre 100. Como chegou nisso? Multiplicou por 4, em cima e embaixo. Um porcentagem é o mesmo que 4%. Tá? Porque aqui a gente já consegue ler, ó. 4 por 100. 4 por 100. E número decimal? Número decimal, pela essa aqui, eu já dou a dica. 4 por 100 é 4 dividido por 100. Então, você vai dividir 4 por 100. Como você faz? Como tem que emprestar um zero do nada, você vai ter que colocar um zero vírgula e um zero aqui. Mas 40 é menor que 100. Então, nós vamos precisar mais um zero, nós vamos precisar, e aí você vai ter que colocar mais um zero aqui. Agora sim, 400 é maior que 100. 4 vezes 100, 400. Para 400, zero. Ou seja, o número decimal é esse, ó. 0,04. Tá bom? Que é 4%. Olha lá. Agora aqui, 1 sobre 20. Transforma na fração centesimal, ou seja, sobre 100. Para transformar 20 em 100, você vai ter que multiplicar por 5 em cima e embaixo. Então, aqui eu vou ter 5 centésimos, que é o mesmo que 0,05. É só dividir 5 por 100, que dá 5%. E essa próxima, ó, 5 décimos. Para transformar em 100, você vai ter que multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então, vai dar 5 vezes 10, 50. 10 vezes 10, 100. Ficou 50%. Ou seja, 50%. Que é o mesmo que 0,5. Porque é só dividir 50 por 100 que você vai encontrar esse número. Tá? E 4,25 avos. Para transformar em 100, você vai ter que multiplicar por 4 em cima e embaixo. Que vai dar 16 sobre 100. Ou seja, 16%. Para transformar em número decimal, você vai ter que dividir 16 por 100. 16 é melhor que 100. Coloca um 0, um 0 vírgula aqui. Agora, 160 é maior que 100. Uma vez 100, 100. Para 160, sobra 60. 60 é menor que 100. Mas você colocou 0 vírgula, você pode pegar um 0 emprestado. Um só, tá? Dois não. Então, olha lá. 6 vezes 100, 600. Para 600, 0. Ou seja, a resposta é 0,16 na forma decimal. Tá bom? Número 3. Escreva as porcentagens em forma de fração reduzida. Agora sim, eu estou pedindo fração reduzida. Então, vamos lá. 20%. É o mesmo que 20 sobre 100. Agora, eu tenho que simplificar. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 20. Você vai ver que vai dar certo. 20 dividido por 20 vai dar 1. 100 dividido por 20 vai dar 5. Olha lá. Fração reduzida, 1 quinto. Não dá mais para reduzir. Próximo. 25 sobre 100. Para você reduzir, divide por 25 em cima e embaixo. 25 dividido por 25 é 1. E 100 dividido por 25 é 4. Então, eu encontrei a fração 1 quarto. Fração reduzida. Por que que é reduzida? Porque o 4 não dá mais para simplificar, porque aqui é o número 1. 1 só divide por 1 e 4 dividido por 1 é 4. Então, não vai mudar nada. Próximo. 50% é o mesmo que 50 sobre 100. Dividindo isso aqui por 50 em cima e embaixo. Aqui não ficou muito bom. Espera aí. a gente vai encontrar 1,5. 1,5. Tá bom? Também está reduzido. 100%. 100% é o mesmo que 100 sobre 100. que se você dividir por 100 em cima e embaixo vai dar 1 sobre 1 que é igual a 1. 1. Ah, professor, mas 1 não é a fração? Aqui, ó. Está na forma de fração. Tá bom? 10%. 10% 10 sobre 100. Divide por 10 em cima e por 10 embaixo. Vai dar 1 décimo. Também está na reduzida. Está certo? 4. Qual o número que corresponde a 4 quintos? Para a gente descobrir isso é simples. É só dividir 4 por 5. 4 não divide por 5. Para dividir a gente coloca um 0 e um vírgula e adiciona um 0 aqui. 8 vezes 5 40 para 40 0. Tá bom? Então a resposta é a letra A. É isso aí, então, pessoal. Não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para as novas notificações. Até mais!